Galera, bora lá! Pra quem não chegou a ver a minha série de King of Retail no YouTube, a gente tá continuando ela, mas não tem muito problema não. Vou dar mais ou menos uma introdução, tipo, pra vocês saberem qual é a do jogo, o que a gente tá fazendo e o que a gente quer fazer, tá? King of Retail é um simulador de varejo, como o próprio nome diz, né? Rei do varejo, basicamente. E a diferença dele é que ele leva muita séria a parte da simulação ali, né? De como você lida com o cliente e tal, a parte de reposição de produtos, toque e tudo mais. E tem vários tipos de varejo em que você tem que ter uma estratégia de abordagem ali, né? Pra vender e tudo mais diferente. E no meu caso aqui, eu tô fazendo um supermercado, tá? É basicamente um supermercadão mesmo. No início era pra ser só uma conveniência, mas o bagulho cresceu e agora vende de tudo. É um supermercado, tá? Então, qual que é a ideia aqui, tá? A gente tem duas lojas atualmente. No início do jogo, você tem que, inclusive, começar trabalhando pros outros. De contrato de gerência. Esses contratos aqui, ó. E aí você junta dinheiro, abre sua empresa. Daí eu caí no conto do vigário, peguei dinheiro com o banco e agora eu tô devendo o banco, tá ligado? Deixa eu ver quanto que eu tô devendo o banco, mano. Tô devendo uns bons milhões ali pro agiota, né, mãe? Deixa eu ver aqui. Tô devendo quanto aqui, véi? É, tô devendo 75 mil e 300. É isso? É. É. Pra quem tem menos 18 mil no bolso... Uma grana, né? Realmente. A desse é um burguê safado. Caralho, mas tá cheio de edge, hein, mano? Meu Deus do céu. Galera, seguinte, tá? É... Mês que vem... É, eu esqueci de falar. Mano, eu tenho que esperar a galera terminar o edge, mano. Assim que acabar o edge aí, eu tenho que dar um aviso aí sobre mês que vem em relação aos edges, né? Mas, enfim. É... Eu, então, tenho alguns desafios. O primeiro deles, tentar pelo menos pagar a dívida, tá ligado? Seria muito bom a gente pagar essa dívida, né? Vamos falar a verdade. Segundo deles, eu tenho que aumentar a lucrabilidade dos meus dois mercados que eu tenho aqui, só. Mas existe um problema nisso daí, que é o seguinte. Eu suspeito que a gente tá chegando, na verdade, no limite do que as minhas lojas nessas localidades aqui conseguem me oferecer, tá? Essa loja aqui, ela tá me dando 12.896 por dia, mas dá pra aumentar ainda, pra falar a verdade, a lucrabilidade dela. A gente vai ter que aumentar, porque tá só isso daqui, mano. A loja, ela é 50 vezes maior do que essa e tá dando, tipo, bem menos. Na verdade, tá dando mais dinheiro, mas na proporção dá menos, né? E essa outra aqui tá me dando 3.488, né? Então, somando os dois, vai dar aí uns 16.000? 15.000? Enfim, vai dar uns 16.000, né? O problema é que isso não é o suficiente, cara. Não é o suficiente, porque a gente tem que gerenciar os funcionários ainda, e a gente tem que pagar o banco, e a gente tem que mudar o lugar da nossa sede, que tá falando aqui na missão também, e a gente tem que ter mais dinheiro pra abrir novas lojas. Enfim, mano, a porra do... Tá, e então, mano, eu precisaria de estar ganhando aqui uns 20.000 pra cima, pelo menos, tá? Pelo menos. Lembra o que eu falei do crédito? É, confiança, né, mano? Acho que eu vou parar de confiar no banco, então. Aí eu vou deixar de pagar. Só pode. Poderia mostrar o histórico da sua rede de internet? Pô, aí você não acha que você tá sendo um pouco ousado, não? Você não acha que você tá sendo um pouco ousado, seu safado? Pilantra. Como assim, cara? Se você nunca pergunta isso pra um homem. Furacão 2000, só as melhores. Rap da felicidade, meu Deus do céu. Você tava ganhando 50.000. Não, não tava ganhando 50.000, não, tá? De lucro, não. Deixa aí, deixa eu moer. Deixa eu moer nessa playlist suspeita aí. Enfim, bora lá então, tá? Vamos começar essa parada. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é tentar vir na corporação pra ver se eu consigo pegar dinheiro das minhas lojas pra sair do negativo, né, mano? Se as lojas tiverem dinheiro no caixa, pelo menos a gente tá bem, tá? Mas eu acho que talvez elas não tenham tanta grana assim, não. Pra falar a verdade, viu, mano? Vamos ver aqui como é que tá a parada. Fechar a loja, não. Retirar fundos. É, eles têm 30.000, né, mano? Pô, velho. Acho que dá pra pegar 20.000 aqui, ó. Ainda fica 10.000 nos caras. Suave. É, tipo, quebrar a gente não vai. A gente tem que aumentar a margem, entendeu? Esse é o ponto. A gente tá positivo. Tá no verde. Mas não vai rolar. Ah, e essa é a nossa sede, tá? Pra quem não sabe. Aqui a gente tem basicamente... Aqui essa sede já só tem um andar, né? E o andar de cima ali é o andar onde fica a gerência da nossa marca, que é a Cravan. A Cravan é a nossa rede de supermercada. E tem aqui os gerentes. Esse aqui, se eu não me engano, é... Esse aqui é gerente de quê? É o gerente da área. É como se fosse um gerente geral. Inclusive, deixa eu melhorar ele aqui, que tem coisa pra melhorar, mano. Efeito negativo de não visitar a loja. Aumenta o efeito do gerente diário. Adiciona um bônus de ultime. Isso aqui. Vamos pegar esse aqui do bônus de gerente diário. Quer mais aqui do lado. Temos o gerente de vendas aqui. Da Cravan. Adiciona um bônus de reputação. Aumenta a necessidade. Hum, eu vou botar um bônus de reputação, por enquanto. E giga chá de andando. Cara, vocês já viram como é que ele anda? Ele anda assim. Olha isso. Ele anda com o peito estufado. E esse aqui é o gerente de marketing. Tá? Não, cara. Não quero nada disso, não. Vou aumentar a população. Mais gente passa nas lojas. Perfeito. Tá, animação do The Sims 2. É, o forte não é o gráfico, né, galera, nesse jogo. É a simulação da gerência. Que é muito boa. É muito boa, de fato, tá? E aqui na parte de baixo fica a gerência da empresa em si, da corporação. Porque o negócio legal desse jogo é que você pode ter uma empresa de varejo que tem mais de uma marca. A gente tem uma marca do supermercado, né, que é a Cravan. Daí a gente tem uma logo própria, tem o uniforme dos funcionários, tem todo o modelo de negócio, que a gente pode ver aqui, inclusive, sobre ele, ó. Então, o desenvolvimento do conceito, que é a nossa marca. A gente vende enlatados, bebidas e alimentos frescos, né? Carne, legumes, essas coisas. Supermercado. Supermercado. Mas a gente pode construir uma segunda marca, uma terceira, uma marca especializada em PC, uma marca especializada em celular, uma marca especializada em o que você quiser que tem no jogo. Tem muita coisa. Só que cada marca você precisa de ter os seus gerentes próprios, você precisa de ter meio que a independência própria deles, tá ligado? E cada marca precisa de um andar na sede. Essa sede minha só tem um andar, então não tem como criar outra. Eu tenho que mudar de sede, né? O que aumenta os custos e não tem como eu fazer isso. Tá foda. Aqui, então, a gente tem a sala minha, do CEO, aqui tem os currículos pra ouvir dos gerentes. E aqui a gente tem os dois gerentes gerais da empresa, que é o gerente corporativo e o financeiro. Eu não tenho o financeiro, eu acho que eu vou contratar ele. Alguém já jogou aí e sabe se o gerente financeiro vale a pena a gente pegar agora? Acho que vale. É caro, é uns mil conto por dia. Mas eu tô achando que quanto mais cedo a gente pegar todos os gerentes, melhor. Porque eles vão pano e os buffs vão aumentando, tá ligado? Sala triste, vazia. Pois é, mano, também acho. Meduz o tempo necessário pra os gerentes familiarizarem com suas funções. Isso aqui é extremamente importante pra mim, mano. Vale a pena? Pois é, aí, ó. Então acho que eu vou contratar o cara, mano. Vamos puxar o currículo aqui do garotão. Eu preciso de um gerente financeiro. Deixa eu ver quem é bom aqui pra nós. Nossa senhora! Deixa eu ver. Ganhe em preços reduzidos nos seus fornecedores. Ó! Isso aumenta a margem. Obtenho um negócio melhor ao comprar, vender e expandir propriedades. Não vai ser útil pra mim agora, mas é interessante. Reduz os custos de renda e manutenção diária das lojas. As duas lojas que eu tenho eu comprei. O edifício, né? Eu comprei a propriedade. Então eu não acho que eu vou ter muito problema com isso. Mas a manutenção diária é cara mesmo assim. Permite empréstimos mais altos com juros reduzidos. Ai, eu não falei isso, não. Não fala isso, não. Que já coça o dedo aqui pra me endividar ainda mais, cara. Nossa senhora! O gerente ficou maluco. Cara, eu acho que eu vou pegar esse cara aqui, ó. Aqui é na Rosário. Ganhei em preços reduzidos e um empréstimo mais alto com juros reduzidos. Será que ele vai atualizar os juros do meu empréstimo atual? Acho que não, né? Provavelmente não. Acho que eu peguei esse daqui, mano. Vai ser melhor pra mim, tá ligado? Principalmente o preço reduzido dos fornecedores. Tá louco, mano? Cara, o negócio é o seguinte. Pensa comigo. Cara, eu na verdade vou dar uma olhada nisso agora. Tá ligado? Aliás, tem como eu olhar isso? Acho que não tem como. Tem como eu ver o preço dos produtos, galera? Acho que não tem, né? Eu queria comparar o preço dos produtos pra saber pra quanto que eu vou conseguir economizar. Mas é basicamente o seguinte. Se eu conseguir economizar um dólar em cada produto que eu compro, o meu supermercado maior ali, por dia a gente recebe uns mil artigos, tá ligado? Vende muita coisa. Só que é valor baixo, tá ligado? Então é um fluxo muito grande. Se eu conseguir ganhar um dólar, desconto em cada produto, já é tipo dois mil dólares por dia. Que eu vou ter de margem a mais. É muita coisa, né? Vou pegar esse aqui. Acho que na hora do pedido dá pra ver? Pode crer. Não, não. Então tá safe. Vamos negociar o salário. É lógico que eu, como bom capitalista, quero pagar o mínimo possível pelo máximo trabalho possível, né? Ih, ela não gostou não. É, ela tá meio pistola, hein? Fia! Tá, vai ter que ser o outro, né? Que absurdo. Aposto que o lucro não vai ser mais do que mil contos, mas mesmo assim, né, cara? Pagando o salário dele já tá valendo, mano. Vamos concordar, né? Esse é o Malha Funk. Mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Mil seiscentos. Aê! Esse daqui foi melhor de negociar, né, mano? Eu também fui mais macio. Fui pisando fofo. Perfeito. Vamos lá. Vamos colocar ela de que dinheiro, hein? Mão de vaca dá nisso. Ô! Ô, Fernando, me ajuda, cara. Me ajuda, cara. Eu tô falindo, cara. Eu não tenho grana. Eu preciso de dinheiro. Porra. Uma empresa falida não emprega ninguém, não, amiguinho. Minha aguinha pucotó, meu Deus do céu. O nível da playlist hoje tá como, hein? Isso é exatamente o que o meu chefe disse. Tá vendo como é que eu já tô preparado pra ser gerente de uma loja? Fiz o curso, mano. Vamos lá. Cara, eu vou num supermercado maior, né? Olha, o lucro aumentou, mano. Treze mil. De fato, aumentou. Três mil quinhentos e cento e um. Caralho, melhorou mesmo. Só de ter contratado gerente, mano. Já tá fazendo valer o salário do cara. Curso do Senai, tô precisando. Pois é, mano. Curso do Senai de administração de empresas. Aí, a nossa loja. Pra quem não conhece, tá? Pra quem não viu a série do YouTube. Essa é a nossa loja com a fachada triste. Muito triste. Mas eu quero melhorar elas porque é muito caro, tá ligado? É 30 mil só pra trocar a fachada. E eu preferi investir lá dentro do que aqui na fachada. Mas não se enganem. Essa loja é gigante, tá? Se a gente entrar aqui... Olha o cara entregando os produtos. Se a gente entrar aqui... Olha que supermercado gostoso, hein, meu querido? Ó, exceção de e-free, exceção de cerveja. Tem um lugar aqui só de vinho. Olha pra você ver, mano. Desse lado, licor. Meu amigo, isso aqui, tá? Me deu um trabalho pra organizar que vocês não estão ligados. Papel higiênico, escondidão lá no fundo, como sempre. Sabão em pó. É... Água sanitária, o maior inimigo do PZ, né? Tem até carne aqui, mano. Se eu não me engano, a gente tem um açougue aqui, não tem? Tem, né? Aqui, ó. Tem carnes, pizzas congeladas. Frutas pra tudo conter lado. Mano, a gente tem tudo aqui, velho. Se eu não me engano, eu literalmente... No último episódio da série, eu fiz um estoque de todos os produtos. Esse aqui é o nosso depósito. Cara, olha isso. Mano, o nosso depósito tem... Ele consegue estocar 1.800 itens. E deixa eu ver aqui. A gente tem a opção de conseguir receber... 6, 7. 7 vezes 120 vai dar 940. É, na verdade, 840. A gente tem 840. Cara, eu tô precisando de melhorar isso aqui, né? Eu vou ajudar, galera. Eu como um bom patrão, pra vocês verem como é que eu sou bonzinho. Eu vou ajudar os meus funcionários, tá? Apesar que tá precisando de caixa, né? Tem que colocar as coisas mais procuradas no fim da loja. E as coisas menos procuradas na entrada. Vi coach de dono de supermercado. Caralho. Coach de dono de supermercado é foda, né? Mas, ô, é verdade que você tem razão. E pra falar a verdade, esse tipo de estratégia no jogo também funciona, tá? Inclusive, é assim que funciona na vida real, né, mano? Tipo, é uma coisa lógica. Cara, todo supermercado que você vai tirando o mercadinho da esquina aqui, o cara nem sabe o que tá acontecendo. Ele não tem nem a planilha do que ele tem lá dentro, tá ligado? É no olho que ele faz o estoque dele. Mas, todo supermercado grande que você vai, você pode perceber. Ah, preciso de comprar uma caixa de leite. O que você vai fazer? Você vai entrar e vai ter que atravessar a porra do supermercado inteiro. Lá no fundo, na prateleira, lá na puta que pariu vai estar o leite. A mesma coisa com pão, padaria, açougue e qualquer coisa que você compra no seu dia a dia. O que tá lá na frente? As coisas que ninguém compra, tá ligado? Sempre é assim, as coisas que ninguém compra. Eu fiz o contrário aqui, né? Basicamente, aqui na frente fica o quê? Fica o produto de limpeza. Fica, mano, qualquer roda. Não é realmente roda, fica roda. Fica qualquer coisa, tá ligado? Óbvio que na fila é, aí na fila tem o salgado, né? Tem o chocolate e tal, né? Coisa mais básica, que vai fazer vontade do cara comprar. Mas, tipo, eles te obrigam a passar por tudo pra ir lá comprar o maldito do leite, tá ligado? É tudo uma jogada. Cadê esse estado da Liberdade na fachada precisando? Ô, verdade, hein, mano? Fala mesmo. Então, bem, os clientes já estão vindo aí, bonitinho e tudo mais. Cara, eu vou ajudar os meus funcionários aqui no caixa, mano. Tenho só três caixas, cara. Três caixas é pouco pra essa loja, tá? O movimento dela é grande. E assim que acabar o dia, aí eu dou uma olhada pra ver como é que tá o balanço da firma, tá ligado? Aí a gente vê o que eu vou fazer. Mas se eu vou contratar mais gente, se eu vou mudar as paradas, se eu vou expandir mesmo, continuar aqui, se eu vou pra outra loja, não sei, mano. Vamos ver. Todo dia um otário malandro saindo de casa, verdade, gente. O que eu faço? O que eu vou fazer? 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 Você jogando me faz pensar e realmente faz sentido. Você ser tão mercenário e sem pedir dinheiro. Você deve estar todo fodido em dívida no banco da vida real, certeza. É lógico que eu tô. Por favor, mano. Escorrega o Prime aí, cara. Pelo amor de Deus, mano. Me dá metadeu uma coxinha aí. Mentira, mano. Minha saúde financeira é boa, tá? Felizmente, cara. Tenho controle. Cara, eu não gasto muito, mano. Esse tiro de vida não é gastador, tá ligado? Eu não sou roleizeiro. Eu não gasto muito. Cara, eu consigo sobreviver fácil com mil contas. De verdade. É óbvio que eu não sobreviveria do jeito que eu sobrevivo hoje, né? Fazendo as coisas que eu faço hoje do jeito que eu faço e tudo mais. Mas sim, dá tranquilo, cara. Isso morando com o meu pai, né? O que não é o caso daqui a alguns meses, provavelmente. Então, por que algo emprega? Ô, pergunta. Cara, eu tô só com dois caixas, mano. Meu Deus do céu, cara. Não, 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 não. Eu vou perder vendas, cara. O supermercado tá lotadão, mano. Ajuda nós aqui. Aí, boa. Mandei uns vendedores virar caixa. Na verdade, os vendedores que eu tenho aqui no negócio, no supermercado... Porque o que que acontece? A gente tem quatro funções aqui no meu supermercado. Só pra explicar aí pra galera que principalmente não acompanhava a série do YouTube. Até pra vocês lembrar também. Que é o caixa, né? Fica aí e tudo mais. Temos os repositores, que é aqueles amarelinhos ali. O Isaiah, o Amity e a Clara. Que, inclusive, esse Isaiah aqui tá de zoeira com a minha cara. Tá? Eu vou ter que ir lá puxar a orelha dele. Cadê esse cara, mano? A produtividade dele tá uma merda, velho. Tá? Mano, ô, ô, fião. Cara, você vai ser demitido, velho, né? Primeira vez que eu tô xingando você não, tá? Fica esperto. Fica esperto, cara. Você vai ser demitido, irmão. E tem um Hales também que tá no caixa. Cadê você? Você mesmo, cara. Você mesmo. Aqui. Caralho. Ah, é. Agora eu tô com quatro caixas. E esse gemido? Que música é essa que tá tocando? Chicleta com banana. Ah, tá. Você tá falando do... Galera, isso não é um gemido, mano. Isso é o cliente indo embora, cara. Porque ele não aguentou esperar na fila, mano. Tem um segundo. Ei, tenha um minuto. Ei. Faz um novo uniforme pra série da live. Mas é porque a série da live é a mesma do YouTube, mano. Eu não vou começar uma do zero, não, velho. Ninguém merece, não. Obrigado. Eu prefiro fazer a série do YouTube dar certo, né? Aumentar o lucro e tal. E depois eu construir um novo conceito com novas lojas, tá ligado? Do que começar do zero. Porque eu vou ter que fazer os mesmos passos, fazendo as mesmas missões. Porque as missões de gerente são exatamente as mesmas, tá ligado? Aí é meio chato, né? Tem que passar por aquilo de novo. E querendo ou não, eu não tô tão avançado na empresa, né? Então a gente tá meio que pegando a empresa só com uma loja grande. A outra loja é um minúsculo. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui nos pedidos, mano. Cara, só pra me repor o estoque, eu gasto 28 mil. Ai! Ah, é! Deixa eu dar uma olhada no preço das paradas. Deixa eu ver aqui, vamos ver. 7,72. Ah, olha só, galera. Realmente diminuiu o preço, viu? Caralho, diminuiu e diminuiu muito, tá? Eu lembro que tinha produto aqui, os mais caros. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Organics, tá? Esse Organics aqui, cada um deles é 32, eu lembro do preço. É 32. Era meio que um preço tabelado. Tem tipo uns tiers, né? Tem uns mais baratinhos, que seguem uma faixa de preço. Tem uns médios, que seguem outra. E tem uns elite. E tem uns mais caros ainda, né? Os de luxo, cabuloso lá. Mas esse era o mais caro, era 32, ó. Esse aqui é um cereal, tá? Ele tá 30,88, tá ligado? 30,88. Ou seja, a gente conseguiu reduzir em 1 dólar e 12 centavos. Não, aliás, 1 dólar e 12 centavos, não. A gente tá usando real no jogo. Eu criei o real. E o da hora é que nesse jogo, você cria uma moeda e você coloca o câmbio, tá ligado? E o câmbio que eu coloquei pro real é de 5. Então, é meio que puxando aí, né? Cada dólar é 5 real, mais ou menos. Então, é meio que como se a gente estivesse usando o dólar no jogo. Seria mais ou menos uns 11 mil dólares que a gente teria. Mas, enfim. Eu achei da hora isso daí, tá? Você poder criar uma moeda e botar o câmbio que você quer em relação ao dólar. Mas, então ele custa 30,88, tá ligado? A gente conseguiu uma economia aí de 1 real e 12 centavos, pô. Isso aí é justamente o que eu falei pra vocês que eu precisava ali já pra ter uma receita boa. Só que o problema é que os mais baratos, que costumam vender até mais, inclusive. Tipo esse daqui, ó. Ele caiu 7,72. Mas esse daqui, ele era 8 dólares. Ele caiu menos de 30 centavos. Mas é porque é na proporção, né, velho? Não tem muito o que fazer. Cara, eu tenho que aumentar o meu depósito, tá? Vou aumentar o meu depósito aqui, velho. Eu não tenho espaço no meu depósito pra conseguir botar tudo que eu tô pegando. Eu não tenho, mano. E se parar, eu vou ter que aumentar o meu depósito mesmo, tá? É, eu vou ter que aumentar o espaço dele, mano. É. Dá pra criar a marca do mercado? Dá, ué. Dá pra criar tudo, mano. Inclusive, outra coisa também que é importante dizer é que a gente trabalha com dois turnos. Um turno vai das 6 até meio-dia. Não, na verdade, até 2 horas. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. E o outro é dali até o final, que é 10 horas, tá ligado? Cada, cada... Mano, é cada turno que trabalha 8 horas, basicamente, tá? A gente tem 8 da manhã e outra da noite. Aí os funcionários são diferentes e tal. De vez em quando fica doente. Por isso que tem que ficar mexendo ali. Sempre falta um caixa, falta um cara. Mano, eu tô sentindo que tá faltando fazerem algum Tycoon de OnlyFans. Comprava fácil. Ô, M, por que você sempre pensa em coisas pervertidas 24 horas por dia, mano? 7 dias por semana. Ah, realmente, cara. Às vezes eu fico me questionando, hein? O que será que passa na sua cabeça quando vai acontecer isso, mano? Não dá pra entender. Ai, beleza, mano. Ó, a gente conseguiu uma grana do caralho, velho. Ah, mais ou menos, né? O lucro mesmo foi de 18 mil. Só que vale a pena dizer que eu gastei 16 mil pra comprar o depósito. Ou seja, meu lucro foi muito maior, né? Meu lucro foi de 34 mil, 35 mil. Pô, bem melhor do que aquele lucro previsto lá, né? Que tava em 13 mil. Com o gerente diário. Aí eu te pergunto uma coisa. O gerente diário não tá aparecendo aqui, não. Ele tá na escuridão, né? Mas, galeras que jogam o King of Retail, existe diferença em quem você coloca pra gerente diário? E qual seria o melhor, se existe a diferença, pra colocar como gerente diário? Eu não sei. Grande Cato, se tu é o Pedro Leopoldo... Se tu é de Pedro Leopoldo, Minas Gerais? Não, não sou. Sou de Carmen do Cajuru, Minas Gerais. Ou de Vinópolis. Fica do lado, grudado. Simples. Falta de sexo na vida, né? Ao mesmo tempo, não tenho saco pra ir atrás. É estranho. É, M. Que tristeza, hein, mano? Tem ninguém aí pra salvar o M, não, mano? O cara tá afogando no próprio tesão ali, mano. Pelo amor de Deus, cara. O cara tá jogando as mágoas no meu chat, cara. O negócio tá triste pro lado dele aí, mano. Puta merda. Ajuda ele aí. Eu não. Eu tô de boa. Falta de igreja na vida. O soco já tá arrastando no chão. Tá foda. Arroba a Twitch. Manda quatro ads depois de se inscrever. K, 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 K. A Twitch manda quatro ads depois de se inscrever. Porra, aí é foda, né? Valeu aí pelos três meses. A gente deve tamo junto. Mas brigadão pelos subs, galera. É, não é. Ah, é. Prazer é momentano. Jerusalém é eterno. Ai, ai. Enfim, bora lá, véi. É, eu não acho que eu tô precisando de nenhum... Nenhum caixa, né? É. Mas seria bom a gente pegar alguns outros, pra falar a verdade. Só que como eu tenho alguns caras como vendedor, eu posso botar eles como caixa. Então tá tudo certo. Aí diga, K, K, obrigado pelo sub também, mano. Falou pelos quatro meses. Eu não acho que eu preciso de mais funcionários. Acho que eu preciso é de estrutura mesmo. Primeiro vamos fazer o pedido, né, mano? Porque tem um pedido gigante pra gente fazer aqui. Minimum storage. Não, não, não. É pedido. Minimum storage. 31 mil. Cara, 31 mil, velho. 1.485 artigos só pra repor o estoque até o mínimo. Vixe. E tem muita coisa aqui que daria pra aumentar o estoque. E eu vou aumentar. Essa pizza congelada aqui eu vou passar pra 20. Essa aqui eu vou passar pra 20. Essa aqui eu vou passar pra 20. Quer mais? Essa aqui eu vou passar pra 20. Ó, melancias. Hum, tô doido. Se quer kiwi, passa pra 20 também. O que chegou no... O que tá pedindo, tipo... O estoque mínimo... É porque eu já posso aumentar, mano. Porque, tipo, a galera tá comprando muito. O que tá comprando muito, você tem que ter no estoque pra vender mais, né? Você tá perdendo o veneno, pô. Perfeito. Esse tipo de coisa aqui que vocês estão vendo... Deu ajustando os valores. Pra botar estoque. Passando o dia na loja. Isso aqui vocês não viam na série do YouTube, né? Isso aqui é os bastidores. Caralho, cebola. Não, isso aqui é batata. Abroba. Isso aqui. Cara, eu não sei o que que é, mas é da marca Organics. Eu não sei porquê, mas Organics me passa uma sensação que eles estão tentando passar por orgânico, mas na verdade é radioativo. Ó, cerveja também tá vendendo bem essas daqui. Pede mais. Brócolis de Chernobyl. Aí, Leandro, obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto. O que é isso aqui? Tasty Dreams. Hot alguma coisa. Isso é radioativo. Tem até uma máscara radioativa ali. O bagulho é verde e rosa, né? Isso aqui é tipo aquelas pingas azul, tá ligado? Aqueles corotes de sabor também, mano. É bem aquilo lá. E é caro, viu? Cada um é 15 e quanto pra mim comprar, pra vender pros caras, mano? Se não é atacado já tá nesse valor aí no varejo, velho. No varejo é quanto essa porra, mano? Deixa eu ver. Pra comprar aí 15 e 44, pra vender 56. Mano, a gente é pouco ganancioso aqui, né, velho? Não dá pra dizer que dá pra aumentar e descer o preço das coisas, tá? Eu só não faço isso porque num supermercado com uma venda no volume, cara, não vale muito a pena, porque é muito produto, tá ligado? Então é melhor eu trabalhar tentando praticar o peso padrão mesmo e sobreviver e ajustando de acordo ali com a margem que ele me oferece do que ficar ajustando o preço, mano. Fazer refino, assim, de preço. Agora, se a gente tivesse vendendo PC, celular, aí já vale a pena mexer. Que é menos produto, né, e tal. Na loja de celular aqui no jogo, você vende 10 celular caro, mano. Você já fez o dia, tá ligado? No supermercado você tem que vender uns mil itens. Enfim, acho que é isso então, né? A gente já acabou aqui já, consegui impedir tudo. É, a gente ainda não pediu, né? Vamos pedir. Perfeito. Caralho, eu não tenho dinheiro. Porra, eu tenho dívida aqui também. Cara, eu tenho dívida pra todo lado, mano. Caralho, eu tenho 30 mil de dívida aqui, mais 76 mil de dívida no banco. Porra, velho. A taxa de empréstimo aqui é cara, velho. É 10%, mano. E tá dívida antes de sair comprando as coisas. Não, velho, mas... Cara, eu preciso de produto pra vender, mano. Se eu não tiver produto na prateleira pra vender, eu vou quebrar. É que eu vou quebrar, mano. Repor estoque é o básico, tá ligado? É o básico, velho. Eu tenho que repor estoque, cara. Vou fazer o seguinte, mano. Vou pegar as paradas mais caras. E vou tentar economizar, tá ligado? Mano, mas... Mano, não tem uma coisa que destaca. É isso aqui, né? Ó, dá pra tirar aqui. Mano, dá pra ajustar, pô. Eu quase tenho a grana suficiente, tá ligado? Quase. E querendo ou não, eu tenho a outra loja também que tá dando grana, tá? Vale a pena dizer que a minha empresa lá, ela não depende exatamente 100% dessa loja aqui da lucro. Porque a gente tá vendo o dinheiro da loja, não da corporação. Isso é um ponto importante de lembrar também. Hum... Tá bom. Ó, se vocês quiserem fazer uma aposta aí, ó. Tá ótimo, hein? Será que Charutinho consegue pagar as suas dívidas em 7 dias no jogo? É uma boa aposta. É uma boa aposta. Até eu, na verdade, tô com curiosidade. Talvez eu até duvide, inclusive. Acho que é isso, né? Perfeito. Dá pra falir em 7 dias, né? Dá pra falir, meu amigo. Dá pra falir hoje mesmo aqui no jogo. Muito rápido. Muito rápido. Cara, deixa eu dar uma olhada nos meus funcionários pra ver se tem algum que tá precisando de fazer curso, mano. Ah, não tem dinheiro pra mandar eles fazer curso? Então foda-se. Vambora. Aliás, tem gente pedindo pra renegociar salário? Eu tenho 4 e-mails não lidos. Deixa eu ver. Venda. Renegociação em breve, me sentindo doente, me dê aumento. Cara, funcionário é assim. Só manda e-mail falando que vai faltar o Trump porque tá doente e pedindo aumento. Ninguém me agradece. E o banco mandando aqui e falando que eu tô falindo. Aí, ó, galera. A vida do empreendedor, ó. Tá vendo? Brasileiro. É isso aí, ó. Essa merda aí, ó. Que vocês tão vendo aí. Você abre o seu e-mail, você chora. Tá ligado? Só pepino. Igual a China. Tô falindo há 10 anos. Cara, pior que eu tô falindo há muito tempo, viu? Aí, ó. Corporação comprou meus financeiros 10 dias atrás. Até hoje eu tô falindo. Cara, volta com a série do ônibus. Mano, 5 subs agora se você voltar ainda semana que vem. Caralho, mano. Calma, velho. O jogo é bom, tá? Só que eu vou esperar ele atualizar um pouquinho, Abraão. Vou esperar ele atualizar um pouquinho. Tem uns conteúdos diferentes. A gente faz de novo, cara. Parece que o jogo é bom. Cara, eu vou fazer o seguinte. É... Eu não vou regular o negociar com ninguém. A empresa tá falindo. Tamo em recuperação judicial. Pau no rabo do salário desse povo aí. Vamos trabalhar. É isso. O que eu tenho que fazer? Fiquei negativo ainda. Porque debitou as paradas dos empréstimos. Tá, vamos lá. Não é tristeza se eu não tenho... Se eu não tenho saco pra ir atrás. Saco você tem pra ir atrás, né, Em? Você só não quer usar. Preguiça apenas. Até pra conversar com quem tem interesse no Twitter, eu esqueço de responder. É, meu amigo. Essa é a vida, tá? Uma hora você acha alguém aí que... Que você vai ver que vale a pena, cara. É assim mesmo. É assim mesmo. Que você vai ver que ele não é um putão, tá ligado? Olha pra você ver. Vocês imaginariam isso, galera? O M fala... O M... Dizendo coisas que... Deixam a dizer... Deixam a entender que ele não é... Um... Putão. Apesar dele falar 24 horas por dia. Apenas coisas... Pervertidas. Pervertidas. Obrigado. Identizeiro, mano. Isso sempre foi sabido. Pois é, mano. Nossa, velho. Filho da puta, mano. Eu tava quase acabando de limpar o negócio. O cara chegou aqui e toma. Mano, isso aqui é quase um trabalho da Gulag, né, velho? A reposição dessa loja aqui, mano. Os caras ficam aqui 24 horas por dia mexendo nessas caixas aqui, velho. Inclusive eu. Movimento do sexy. Essa música, pra quem é do cenário ali, tava bom, velho. Colocar a estátua do Lenny na frente pra diferenciar da concorrência. Vermelho, a loja já é, né? É bomba. É bomba. Eu vou ajudar o caixa aqui, mano. É bomba. É bomba. Inclusive tem uma simulação muito grande por trás aqui que, mano, eu não cheguei a explicar, né, velho? Mas toda pessoa que entra na loja, eu não sei se vocês estão vendo, ó. Os caras param lá na frente, eles analisam se eles vão entrar. O que tá disposto ali na vitrine influencia na necessidade dele. Inclusive a reputação da sua loja e dos produtos que tem aqui dentro, junto com a necessidade dos clientes, influencia se ele vai ou não entrar. Influencia no que que ele vai querer comprar, no que que ele vai ter interesse. E aí de vez em quando eles param ali na frente das prateleiras ali, ficam conversando. Tem até um vendedor ali falando com um cara ali no meio do corredor ali, ó. Tirando dúvida. Que é quando o cara tá com dúvida pra comprar um negócio, se o vendedor vai lá e tenta empurrar de todo jeito o produto pra cima do cara. Então, tipo, é muita coisa acontecendo. É porque é tanto cliente e o volume aqui é tão grande que eu não... Não tem nem como ficar prestando atenção nesses detalhes. Aqui a gente já tá gerenciando no maco. Pelo menos essa loja, né? Essa loja aqui já tá no maco, já. Tem os menores de idade tentando comprar cerveja. Idade, né, mano? Imagina. Ficar tendo pedido. Identidade dos caras seria real, né? Tu tem CNPJ? Sim, sim. Como tu fez? Burocacia do caralho. Você fala o quê? Na vida real? Imagina o cara com um supermercado desse tamanho vendendo 50 mil por dia sem CNPJ. Cara, nem é, mano. CNPJ é fácil de fazer, cara. Sim, eu tenho. Você consegue fazer pelo bem, mano. O MEI te dá CNPJ, cara. E o MEI você faz, tipo assim, na internet. Muito easy. Caralho, mano. Ô, vocês é burro, velho. Os outros caixas ali, mano. Ah, velho. Banda de cavalo, cara. Olha isso. Perdi três vendas, mano. Os caixas tudo vazio, velho. Os malucos tudo vindo aqui. Ah, meu Deus. Calma aí. Eu tenho que botar esse cara aqui no caixa. Me ajude, me ajude, senhor. Me ajude. Meu Deus do céu. A Candice vai pistolar, mano. Candice, por favor, não pistole. Por favor, Candice. Me ajuda aqui, mano. Deixa eu aumentar a disposição dela. Olha que ela tava quase surtando. Tô mexendo com pessoas e pessoas são burras. Esse é um tipo de pensamento programador, viu, mano? O foda é que ela tá muito pistola e ela tá muito improdutiva, mano. A Candice ali, ó. Cadê o... Mano, eu tenho que chamar a atenção desse cara aqui, ó. Esse gunar aqui, mano. Cadê esse cara? Tá lá atrás, ó. Deixa eu ir lá. Ó, amigão. Trabalha direito nessa porra, tá ligado? Tô vendo você aí. Você tá fazendo um dia antes, mano. Só demitir que tá de boa. É, eu posso demitir ela mesmo. Ela tá trabalhando no turno da tarde numa quarta-feira. É, gente. Tem essa opção. O caixa mais perto da porta. É, mano. Pior que faz sentido eles virem mais pra cá mesmo. É como se fosse o caixa rápido, né? O caixa mais perto da porta. Comprei um jogo de 200 contos só pra ter assunto com uma mina. Isso é normal ou gadice? Então, mano. E se eu te disser que a gadice é normal? Você acredita? Você não deve ser, entendeu? Mas a gadice é normal. Não é o ideal, mas acontece. Ah, velho, de novo, mano. Olha essa porra, velho. Os caras querem mesmo... É porque eles gostam do... Do gerente, tá ligado? Eles querem ser atendidos por mim, mano. Eu sou a celebridade aqui do supermercado. Tá todo mundo vindo no meu caixa. Meu Deus, velho. Cara, eu vou botar um repositor aqui no caixa, velho. Nesse finalzinho de dia aqui. Porque assim que a loja fechar, vai todo mundo correr pro caixa. Organize esses caixas na parte frontal da loja. Ô, tá. Diz que eu vou fazer isso depois que eu refizer a... A parte aqui da frente da loja, a fachada. Quando eu refizer a fachada, aí eu vou e reorganizo a loja, tá ligado? Porque, mano, vai dar um trabalho do caralho. E quando eu for fazer a fachada de novo, eu vou ter que mudar tudo, tá ligado? Aí. Boa. É, tivemos 56 mil, né? As vendas foram boas. É. Vamos ver agora. 42 mil, né, galerinha? 31 mil ali, pá. 56 mil e 800 de venda. Não foi ruim, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no computador pra ver como é que tá as... As vendas e tudo mais. Deixa eu ver e meio. Salário, eu desisto. Terminei com esse trabalho. Tchau. Nem gostava dele mesmo. O que que ele fazia, mano? O que que ele fazia, velho? Eu não sei. Ele era caixa? Eu acho que ele era caixa, mano. Ele era caixa da noite. Ele era caixa da noite, mano. E aí folgava segunda e quinta. Dá pra ver aqui, ó. Tá faltando caixa à noite. Em todos os dias. Tirando segunda e quinta. É isso mesmo. Bora lá, né? Bora lá, né, galerinha? E aí, vocês querem trabalhar no meu supermercado? É a hora aí, ó. Faz o L aí, ó. Faz o L. É a hora de vocês arrumarem um trampo aqui. Ah, já vamos lá. Tem uma loja. Frequentou a universidade. Ensinava o sistema de pagamento. Ó, esse aqui é bom, hein? Doutorado, blá, blá, blá. Mano, esse aqui é bom. Ele trabalhava com o sistema de pagamento. Ele já foi caixa. Eu sou o Jared Raich Moro com os meus gatos. E eu gostaria de comprar um dinheiro para ir para a sua casa. Ó, meu Deus do céu. O cara mandou o inglês ali depois só para dar aquela enriquecida no currículo, mano. Eu nunca parei para ler esse sobre mim, mano. Estou sempre disponível para outras discussões. Tá, vamos ver. Bora bater um papo com esse. É, ele é bom mesmo. Ele é bom de registradora. E também é bom de manuseamento de artigos, cara. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Mas só vai ser bom mesmo? Ih, exigente. Olha lá. Pessimista. Oscilante. Gosto de dias úteis mais longos. Pelo menos ele gosta de trabalhar, né? Ganha bônus pela interação com os clientes. Bom também. Tá, vamos lá. Nossa senhora. Você está maluco, mano? Tá, vamos botar aqui, ó. Ó, cinquentão, mano. Também gostaria de me alimentar. Ah, mano. Qual é, velho? O cara está pagando... O teto que eu pago para esse cara é 120, tá? Não vou pagar mais do que 120. Já tenho dito. Vamos, algo a mais. Qualquer coisa. Vamos lá. 100. Certo. Só não digo meu esposo. Ah, não. Deu boa. Cara, imagina você trabalhar de caixa no supermercado e ganhar 100 reais a hora. Você trabalhou 8 horas e precisa ganhar 800 conto. Ô, eu vou virar caixa. Eu vou aposentar, mano. Eu vou literalmente vender meu supermercado para trabalhar para ele. Está muito melhor, né? Você está maluco, mano? Só dor de cabeça nessa porra. Tá, vamos lá. Ele é do segundo turno, né? Segundo turno começa às 14. É isso mesmo. Então, ele começa às 14. Ele, obviamente, vai ser só caixa. E ele vai folgar dia de segunda e quinta. Pronto. Amanhã ele folga, né? Mas tudo bem. O importante é eu conseguir ter todo mundo aqui. Tá, vamos dar uma olhada. Porque eu estou achando que eu estou precisando de mais vendedor, cara. Saca só, mano. Dia de domingo, eu estou precisando de dois vendedores durante o turno da manhã. Logo, talvez seja interessante eu pegar esses vendedores da manhã aqui e tacar eles para o caixa, mano. O que vocês acham, hein? Dupla função. Com charutos, game e plói. Tá. Domingo, né? É isso mesmo. Perfeito. Tá, vamos ver aqui agora. Caixa. Falta mais um, né? Acho que três caixas de manhã está de boa. De manhã o movimento é mais suave, tá ligado? De manhã o movimento é mais suave. De noite que tem que ter quatro, mano. Na parte da tarde para frente. Você desvia de função, tá na CLT. Aqui não tem CLT, patrão. Aqui é tudo no papo, mano. É literalmente um bate-papo, um aperto de mão e cada um vai para casa. É isso. Você tá vendo, né? Você viu ali como é que é a entrevista. Mas também, mano, o cara tá recebendo 100 conto por hora. Vai tomar banho, mano. Pra quem, mano? CLT? Tá louco? Tá maluco? Tá, repositor, acho que sim. Talvez seria legal a gente ter mais repositor durante a manhã. Mas tem dias que a gente tem mais, tá ligado? Então, não sei se compensa, mano. Ó, quarta e domingo eu preciso de mais um repositor de manhã. Vamos ver. Quem que é bom aqui de manuseamento de artigo? Aquilo ali é bom, mano. Os dois são bons. Tá, vou pegar esse daqui. Quarta e domingo, não é? Tô fazendo aqui um... Um pente fino pra tentar melhorar a eficiência da loja no geral, tá, galera? Vamos ver, mano. Ó, quem que é o cara que tava vagabundiando o trampo lá? É o Isaiah, né? Não era isso? Acho que era isso mesmo. É o Isaiah. Mano, aquele cara vai de vapo, tá? Eu não aguento ele mais, não, mano. Aquele lá vai de comes e bebes, faz o L. Faz o L. Eu vou achar ele aqui e vou demitir ele, mano. Ele foi um dos meus primeiros, inclusive, funcionários. Mas vai com o Mundi ou, ué? Aí, Leandro. A trilha sonora é boa, não é? Fala aí. Foi dica do Tales que ia ir, mano, no chat, ó. Se você estiver gostando, elogia. Agradeça ele. Se você não estiver, xinga ele. Deixa eu... Ué, mano. Retirar filtro. Isso. Tá, deixa eu ver aqui de novo. Ó, caixa, tá tudo certo, né? Tudo certo, perfeito. Reposição e venda, agora tá tudo certo, ó. Quatro ou cinco repositores, principalmente de manhã, que é quando os produtos chegam, né? Por isso que tem que ter mais repositores de manhã. Certo. O resto, tanto faz. Anunciante fará marketing no computador. Marketing. Reiter. Tá, na verdade, a gente já tem o cara do marketing, né, mano? Querido ou não. Não tem alguém no marketing? Não tenho, não. O cara pediu demissão. Galera, vamos fazer o seguinte, então, tá? Duas coisas. Eu vou fazer um monte de entrevista ali pra deixar os currículos pendurados, tá ligado? Com o salário já negociado pra caso a gente precisar trocar a galera. E o Isaiah vai de combos e bebes. Aí, mano, além do cara ser vagabundo pra caralho, não faz nada. Olha a produtividade do cara, mano. Ele tá sempre no zero. Dorminhoco. Perde energia mais rápido. Meio período. Gosta de dias úteis mais curtos. Requer salário mais baixo. Ganha bons de interação com o cliente. É, tipo, o cara, né, o salário dele é baixo. Mas, pô, mano. Vai de combos e bebes mesmo, véi. Falou, meu patrão. O que ele faz de bom mesmo? Ó, ele trabalha segunda... A folga dele é quarta e domingo. Porque ele é repositor à tarde. Aí a gente arruma outra pessoa, então, pra colocar. Ó, lembra aí pra mim, mano. Quarta e domingo. Vai de... Vai de benze. Demitir empresário mínimo pro trabalho mínimo. Ó, it's not personal. Caralho, eu não tinha ganhado conquista até hoje. Mano, eu não tinha demitido ninguém até hoje. É incrível, né, velho? É só eu entrar com um chat maluco que eu já começo a fazer essas atitudes absurdas, né, mano? Aí você influência, cês tão vendo, né, cara? A galera fala que o chat é o espelho do streamer, mano. Mas sei não, hein? Por que que no vídeo eu não fazia isso? Mas é, né? Tá, deixa eu ver. Mas aqui, cara, eu já tava precisando mesmo, mano. De beijo só. Não sei nem por que que eu não tinha demitido ele, véi. Preciso de alguém que eu agenciamento espaço esse cara aqui. Ah, então cê tá fudido. Ai, ai. Tá, eita, o cara é um bom... Olha, ele é bom de caixa, mano. Tá, eu vou negociar o salário dele. O cara, literalmente, no currículo dele, ele fala que ele tem experiência em manejo de artigos, só que ele é bom em caixa. 41,86, é... Ficou bom. Deixa pendurado lá, mano. Os contratos de trabalho que eu acerto e negocia, eles ficam ali pendurados, tá ligado? Depois eu posso ir lá e pegar o cara se precisar. E se ele tiver interesse ainda. Doutorado em marketing. Eu tinha uma loja de hardware... Ué, eu tinha uma loja de hardware cadeia de três lojas. Ah, caralho, o cara tinha uma... Olha, ele tinha uma rede maior que a minha, mano. Querido senhor ou senhora, eu sou Jalil. Eu gosto de... Eu gosto do pôr do sol e caminhadas na praia. And I would like to inquire about any job opportunities you might have. Oh my god. Para constar, eu gosto de ir trabalhar todos os dias. E eu sempre vou ir mais longe. Should I come tomorrow? O cara metendo do nada o inglês, mano. Tá vendo, né? Esses caras. Só no inglês, mano. Tá, vamos lá. Esse cara é o Rafa Moreira. O cara é bom de marketing mesmo, velho. Ele é muito bom. E ele é especializado em grocers, inclusive. Fundos femininos? Gostei. Esse cara pode ser um bom garotão pra nós. Ele é dorminhoco e ele gosta de dias úteis mais curtos. Viciado em trabalho. Precisa de menos dias de folga. E talentoso. Ganha XP mais rápido. Cara, eu vou fazer o seguinte então, mano. Eu vou deixar um dia de folga só pra ele. Só que eu vou deixar a carga horária dele um pouco menor. Todo mundo trabalha oito horas. Esse cara provavelmente vai trabalhar ou seis ou sete. O que vocês acham melhor? Seis ou sete? Ele ganha XP mais rápido. Isso se eu conseguir negociar um negócio bom, né? Com ele. Seis horas? Acho que é mais fácil gerenciar seis, né? Vamos botar o padrão. Quem gosta de dia menor, eu boto seis. Quem gosta de dia maior, sete. É setão. Oito. Aí a gente deixa... É mais fácil, mano, que a padrão pra trabalhar aqui no jogo. Porque senão você fica... Mano, se você for ficar com... Se você for ficar criando um termo específico pra cada funcionário, você vai chegar um momento que você não vai entender nada que tá acontecendo na loja, tá ligado? Esse cara vai pedir caro, mano. 120. Na verdade, eu não vou nem bagar 120, mano. 105 é o valor máximo. Ah, ele aceitou. Tá bom. O cara tem doutorado em marketing, né, cara? Tá contratado, velho. Mete a enquete aí. Mete aí, então, a enquete, mano. O que vocês acham? A jornada de trabalho curta. Cinco horas, seis horas ou sete horas? Eu acho que seis vai ser a melhor mesmo. Tem que ser menor do que oito, né, mano? E dez, cara. Não viaja, não. Doutorado em marketing. Ó, tem outro doutorado em marketing aqui, pô. Dependendo, eu posso até contratar também, tá? Nossa, ele é boa de manuseamento de artigo também. Galera, vale a pena investir no marketing? O que vocês acham? E se valer mesmo, eu vou pegar esses dois e vou colocar eles pra trabalhar, tipo, direto, tá ligado? Um turno da manhã, o outro turno da tarde. Em dias alternados, né? Quando um estiver folgando, o outro vai estar trabalhando, só que, no caso, à tarde. Mas, enfim... Galera, eu não tô muito preocupado com o número de horas por vagabundagem e tal, porque eu pago por hora, tá ligado? Como eu pago por hora aqui no jogo, a gente negocia o salário por hora, mano, se o cara trabalhar cinco horas por dia, ele vai receber o equivalente a cinco horas por dia. Se ele trabalhar por oito, ele vai receber por oito, tá ligado? Pra mim, vai reduzir o custo, entendeu? Então, não me preocupa tanto, não. O que me preocupa é, tipo assim, qual que vai ser melhor pra produtividade mesmo, né? A gente conseguir retirar mais do cara. Tu sabe que vale. Não, eu não sei que vale, não. O que acontece? Quando eu mexia com loja de celular, mano, o marketing valia muito a pena, porque era um produto de valor agregado muito grande. Então, se você conseguir converter uma venda ali, já meio que pagava o salário do cara que tá fazendo o marketing, tá ligado? Um carinha só. No supermercado, já não é bem assim, tá ligado? Porque pra ele conseguir converter mesmo, assim, vendo o suficiente pra conseguir compensar, ele teria que converter pelo menos umas seis pra cima, e me olha lá, tá ligado? Talvez mais. Talvez umas dez. Então... Dá pra fazer um teste, né? Uma foda que eu não tenho tanta grana pra ficar fazendo teste. Mas se der bom, vai dar muito bom, né? Caralho, velho. Latino, mano. Essa playlist aí tá só a clássica, hein, mano? Acho que noventa essa mulher aqui vai aceitar, mano. Boa. Nice. Marketing médio? Não, ela é boa de marketing. Apesar de estar médio ali, ela é nice. Tá perfeito, vamos lá. Não atribuído. Esse garotão aqui vai trabalhar até as... Não é quatorze. Aliás, vocês votaram aí, mano? Ninguém votou porra nenhuma, né? Quem fez a enquete? Ninguém fez enquete nessa bosta. Eu fiz essa porra? Deu seis? É, seis horas. Seis horas por dia. Easy. Vai começar às sete e terminar às meio-dia. Mano, uma mata demais, né, velho? Assim... Não, mas aí é que nem eu falei. Eu não tô muito preocupado porque... Né, o cara vai receber equivalente às seis horas por dia, mano. E como ele não... Ele não precisa de tanta folga, ele vai folgar só no domingo, tá ligado? O resto ele trabalha normalmente. Pronto. Agora... Aliás, eu fiz errado, mano. Nossa, eu fiz errado, cara. É o outro cara. Esse aqui. Folga no domingo. Perfeito. Agora, a senhora Joana... Ou Jonah, na verdade, né? Ela é preguiçosa, precisa de mais dia de folga. Cara, eu vou dar dois dias de folga. Se ela achar ruim, aí talvez a gente aumenta pra um terceiro. Ela é pessimista, consome mais humor. Não tem o que fazer. Gosto de dias úteis mais longos. E carisma. Ela tem carisma. Cara, talvez essa mulher aqui, por ela gostar de dias úteis mais longos. E ela querer mais dias de folga. Vocês não acham que talvez seja mais prudente eu dar três dias de folga pra ela. E uma carga horária de dez horas por dia? Pensa comigo. Pô, ela quer mais dias de folga. Mas ela gosta mais de trabalhar mais tempo, tá ligado? Eu nunca testei, né? Mas eu acho que eu vou seguir essa ideia aí. Mais ou menos... Doze horas? Abandonou o Dead Legacy? Não, seu Splinter. Eu tô jogando dia de sexta, mano. Depois da manhã a gente tá jogando ainda. Cara, ó, vamos lá. Quatro. Oito. Dez. Acho que dez horas tá bom mesmo, galera. Porque ela vai pegar o serviço justamente na mesma hora que o outro cara larga o serviço, tá ligado? Cara, você tá doido, mano? Pô, se eu vou botar doze horas... Porra. Aí a gente vai dar três dias de folga em alternada, assim, ó. Ela é um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Tirando o segundo de domingo. Aliás... É, domingo ela vai trabalhar, né? Dezesseis horas, oito pra dormir, o resto pra trabalhar. Colocar doze horas, mano? Não vale a pena, cara. Porque eu não tenho nem computador pra ela trabalhar, tá ligado? Só tenho um PCzinho, né? Inclusive, esse cara aqui, mano, eu vou mudar. Eu vou botar ele pra começar às seis e parar às onze. Vou fechar às onze horas dele. Às seis horas dele, diário. É isso aí, ó. E assim, tá nice. A jovem amanhã... Ó, ela já vai começar folgando amanhã, mano. Tá bom. A gente não vai pagar o salário dela mesmo? É que nem eu falei, mano. Salário aqui no jogo é por hora, tá ligado? Se o cara não vai trabalhar, ele não recebe, assim. Meu Deus do céu, velho, essas músicas. Cara, eu consegui pagar uma parcela da dívida, tá? Amanhã eu acho que eu consigo pagar mais uma. Cara, quanto que eu tô pagando de juros nessa jossa? Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. Ah, interesses. Eu tô pagando cento e sessenta e quatro. É bem pouco, na real, né? Não é tanto assim, não. Três mil duzentos e quarenta e dois de imposto. Tá vendo? Ah lá o Estado, galera. Ah lá o Estado tacando a mão no meu negócio, mano. Puta que pariu, velho. Ah lá, mano. Dá pra empregar três funcionários com esse dinheiro do imposto aí, ó. Dá pra me comprar a Ferrari no final do ano também. Mas é lógico que eu ia empregar a galera, né, mano? Deixa eu ver se tem alguém que poupar agora, antes de voltar. Vai deixar o trem redondinho. Não, não dá. A vantagem de você pegar os caras estagiários com o tocão, mesmo sem experiência, é que você consegue moldar eles, né, de acordo com o que eles vão ocupando. E é bom, cara. Mas o cara tem que ser decente, é foda. Porque o cara tem que durar, tá ligado? Pra valer a pena. Tem que ser uma pessoa muito boa no trampo. Mano, essa mulher aqui também tá meio pistola, não tá, não? Perde energia mais rápido, maior risco de irritar clientes, viciada em trabalho, consome e ex-humor durante o dia. Mano, essa mulher aqui tá louca. Aqui, mano. Cara, ela tá totalmente sem disposição, otimismo. Mano, ela é pessimista, nem um pouco disposta e nem um pouco produtiva. O que você tá fazendo aqui, mano? Só um daqui, caralho. Por que você não pediu demissão? Tem que passar grana pra empresa, senão vai falir, não. Tu tanca uns três dias, tá ligado? No próximo dia eu passo. Acho que é isso, né? Tá, deixa eu continuar olhando aqui. Não, não. Ah, eu acho que... Ah, tá. Caralho, é só olhar o laranjinho aqui no botão de informação, caralho. Esse aqui dá pra ir, ó. Tá, vamos lá. Profissionalmente competência. Treino de segmento. Segmento de treinamento, né? Na verdade, ele vai... Eu vou treinar ele pra lidar com ou trabalhadores ou agricultores. Vou botar trabalhador, que geralmente é a maioria do público que a gente atende. Supermercado, a gente atende o povo. Povão. E o povão, boa parte dele é trabalhador e agricultor. Pelo menos aqui nessa parte que eu tô. Groceries. Cara, na verdade, eu vou treinar ela pra... Beverages. Que dá mais dinheiro. Super vendedor. Uma venda leva mais tempo, mas tem uma hipótese de efeito maior. Não preciso disso. A venda vai muito mais rápido. É isso que eu preciso. Tem que ser rápido. Tem um efeito maior nos favoritos, mas perde alguns no resto. Não, não. Começa sempre o dia com aumento de produtividade e possibilidade de recuperação de energia. Pode obter um bônus de produtividade quando rodeado de muitos clientes. Perfeito. Perfeito. Mexa a cabeça. Ué, não foi não, caralho? Eu mandei, pô. Caralho, não foi não, mano. Como assim, cara? Oi, oi, oi. Olha o ban. Como assim, cara? Já mandei? Ué, não tá dando pra mandar aí de novo, velho. Acho que foi, né? Acho que foi pro curso já. Ah, aqui ó, curso. Foi. Porque o jogo não deixou muito claro. Tava de folga. Por que que o cara não vai fazer o curso dele na folga dele? Que absurdo, mano. E aí, tipo... Obrigado.